Atraído por Tua graça Aqui cheguei Em Ti encontrei Coragem para recomeçar Tua palavra me impulsiona A prosseguir A não desistir Tu me deste asas pra voar Visão do que eu serei Provisão do que eu farei E com alegria Ao triunfo Chega Eu vou voar Como as águias Do alto Chega Renovo em Ti Minhas forças Vou confiar Aquilo que me espera Aquilo que vem É bem melhor Que o passado Pois Deus Vai além Deus vai além Deus vai além Amém Atraído por Tua graça Amém Aqui cheguei Provisão do que eu farei Provisão do que eu farei Aquilo que vem Aquilo que vem Aquilo que me espera Aquilo que me espera É bem melhor Que o passado Pois Deus vai além Écançável Deus vai além Deus vai além Deus vai além E escática teus negra mex Sean Amém Deus vai além Eu vou voar como as águias No alto chega Renova em Ti minhas forças Vou confiar aquilo que me espera Aquilo que vem é bem melhor que o passado Pois Deus vai além Eu vou voar como as águias No alto chega Renova em Ti minhas forças Vou confiar Aquilo que me espera Aquilo que vem é bem melhor que o passado Pois Deus vai além Deus vai além Deus vai além Deus vai além Levante as mãos Levante as mãos O mais alto Eu vou voar como as águias No alto chega Renova em Ti minhas forças Vou confiar aquilo que me espera Aquilo que vem é bem melhor que o passado Pois Deus vai além Levante as mãos Levante as suas mãos Diga Diga Eu creio Eu creio Que Deus vai me levar além Que Deus vai me levar além E não importa que nível eu cheguei Não importa que nível eu cheguei Deus vai me levar além Deus vai me levar além Eu não aceito Eu não aceito Nenhum tipo de estagnação Nenhum tipo de estagnação Diga Nada vai me parar Nada vai me parar Nada vai me deter Nada vai me deter Diga Eu vou voar Eu vou voar Pois aqueles que confiam no Senhor Pois aqueles que confiam no Senhor Revigoram suas forças Revigoram suas forças E voam E voam Com asas de águia Com asas de águia Levante as suas mãos ao Senhor E diga Senhor eu creio Senhor eu creio Que o Senhor está me levando além agora Senhor eu creio Além do que eu vejo Além do que eu vejo Além do que eu estou vivendo Além do que eu estou vivendo Além do que o mundo mostra Além do que o mundo mostra Eu vou além Eu vou além Solta a tua voz amado Em nome de Jesus Solta a tua voz vai Eu vou voar Com as águias O alto cheia E não rende Minhas forças Vou confiar Aquilo que vem Espera Aquilo que vem Que vem Pegar E passar Pois Deus Vai Aleluia Recebe essa palavra A glória da segunda casa Será muito maior do que a primeira Aleluia Eu não sei até que ponto você chegou Mas eu sei de uma coisa Que Deus vai te levar muito além Eu falo pra Pessoas aqui Que estão lá no fundo Paradas Estagnadas No fundo do poço Deus não te quer nesse fundo do poço Por isso que você está aqui Por isso que você está ouvindo isso Porque Deus veio aqui pra Segurar na sua mão Arrancar-te do fundo do poço E te dizer Sai daí Vai além Vai além Mas Deus está falando aqui pra pessoas que Não estão no fundo do poço E prosperaram Cresceram Avançaram Mas pararam Porque acharam que eram o suficiente Eu quero te dizer Não Deus hoje vem acordar você Desperta Ó tu que dormes Levanta-te do meio da morte E Cristo te iluminará Hoje Começa Uma nova fase Na sua vida Mas não é uma frase Não é uma fase qualquer Não, não É uma fase Nova Que fase é essa? Aquilo que virá Será muito melhor Do que aquilo que já foi Essa É a promessa Pra tua vida Acolhe isso E vai Vai pra frente Combatente Orta Mais Casal of É Ou Es Ou A